Três ações baratas para se investir agora. Estou aportando muito. Este é um tipo de vídeo que chama a atenção de qualquer um, inclusive chamou minha atenção. Um especialista do mercado publicou um vídeo com esse tema, que tinha três ações então que estavam baratas e ele estava aportando muito. Eu decidi conferir essas ações para ver se estão baratas e se vale a pena realmente aportar, porque a gente gosta de boas empresas, empresas baratas, empresas que vão fazer a nossa carteira crescer. Então este é o tema do vídeo, já deixe seu joinha e o Madiel solta a vinheta. É o tipo de vídeo então que chama a atenção, é um clickbait, mas aqui não tem clickbait, aqui tem informação de qualidade. Três empresas que foram citadas então no vídeo que eu falei, eu não aportei nela, não estou aportando de montão, mas uma delas realmente eu tenho na carteira, que é uma de energia elétrica. Quero saber quais são essas três empresas e alguns fundamentos e o que eu acho sobre elas, então fica até o final. Vamos começar então pela primeira empresa, que é uma empresa de carne, está concorrendo com BRF e é a Minerva. Vamos ver então os dados que eu selecionei aqui de Minerva. Vamos lá então, vamos começar pela cotação. Hoje a Minerva está sendo negociada na casa de R$10,72. O editor aí, o nosso amigo Madiel, vai colocando na tela aqui do meu lado, em algum lugar, as informações para facilitar a sua vida. Minerva, o código dela é BEEF3. Então ação com final 3 é uma ação ordinária, beleza? Ação do sócio. Dividende Wild Minerva eu considerei realmente um pouco baixo, R$2,80. Seria ideal ter ações com Dividende Wild acima de R$6. Aqui então Minerva está com R$2,80. Valorização nos últimos 12 meses foi uma valorização de 24,22%. Nada além do normal, nada assim que chame tanta atenção. E o PL 8,45? Sim, o PL está atrativo, o 8,45 é um PL muito atrativo. Tem um ROE de 82,98, agora chamou atenção. Esse ROE de 82,98% é um ROE muito alto, muito alto mesmo. A gente considera um ROE acima de 15, que já é de boa empresa. E nos últimos anos, os dividendos foram de R$0,25. Esses dividendos foram de R$2.020, que eu peguei então. Olhando no site de Minerva, eu vi aqui o seguinte, está como Minerva Foods. Então é um dos líderes na produção de carne. Minerva então está concorrendo com JBS. E ela tem algumas vantagens competitivas, como logística eficiente. E ela faz abate de carne bovina, ou seja, ela tem uma capacidade de 26,188 cabeças. Ou seja, ela abate 26 mil cabeças de gado, produzindo aí então carne para a gente consumir. Eu sei que temos veganos, às vezes o vegano me assiste e não quer entrar então em discussão de come carne é bom ou come carne é ruim. Estou analisando aqui uma empresa de carne, ela produz carne. E abate muito mesmo, Minerva Foods. A próxima então ação que o rapaz lá falou que estava barata, essa daqui eu confesso que tenho na carteira e é uma das minhas queridinhas. Mas eu estudei e vi que faz sentido entrar nela. É a Cia Transmissão Paulista Energia Elétrica. O código é TRPL4, inclusive TRPL4 vai pagar dividendos aí no próximo mês de mais de R$1,00. Acho que é R$1,60, se não me foge a memória. É um dividendo muito legal e Transmissão Paulista é uma ótima empresa na minha visão. Essa aí já está aprovada. Cotação é R$26,12. O dividend yield de Transmissão Paulista é R$11,92. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 55,01%. Aqui uma valorização boa, olha só, 55% de valorização. É uma valorização ótima. Um PL de 5,12%. Olha só, um PL baixo. Isso é bom também, PL tem que ser baixo mesmo. Um ROE de 23,80%. Muito bom, acima de 15,23%. É acima de 15. E nos últimos, os últimos dividendos, inclusive já para 2021, os dividendos que estão previstos são dividendos de R$0,79, R$0,80, R$0,17 e R$0,66. Se você pegar outras empresas aí que pagam dividendos, verá que esses dividendos são muito atrativos. Realmente faz muito sentido para quem quer ter empresa de dividendos. Lembrando que aqui neste vídeo tem ação que paga dividendos, por exemplo, Transmissão Paulista e outras que não pagam tantos dividendos. Então faz sentido ter dois tipos de ações na carteira, que é a ação de crescimento, a ação de dividendos. Se você quiser também a ação de turnaround, que eles citam a Oi, que é a ação que está ruim, que pode melhorar. Então, dentro de uma carteira diversificada, faz sentido ter esses ativos. E a terceira empresa citada no vídeo, como empresa barata, é a Gerdau. Aqui o código dela é GOAL3. Madiel, bota na tela os dados de Gerdau. Cotação é R$12,57. Eu lembro que no meu início de carreira no mercado eu comprei ações de Gerdau a R$13. Tinha comprado até mais caro do que está agora, R$12,57. A Gerdau tem um dividend yield de R$1,91. Aqui eu também considero baixo esse dividend yield. Mas a valorização surpreendeu. Nos últimos 12 meses, a valorização foi de 168%. Olha só, dobrou o capital de quem investiu e mais 68%. Então, parabéns aí para quem conseguiu pegar toda essa valorização. Tem um ROI aqui de 2,68% e os dividendos em 2021 é baixo. É 0,08 e 0,09. Então, dividendos baixos. Essas foram as três ações apresentadas, então. E eu te convido a gente a fazer uma discussão aqui embaixo desse vídeo. Vamos iniciar a discussão. Se realmente você considera que essas ações estão baratas e se é a hora de aportar de montão nelas. Meu vídeo aqui é a fim de te passar a informação e a gente chegar junto nas conclusões, fazendo os aportes nas melhores empresas. Dessas aqui, eu confesso que o que mais me chama a atenção é a transmissão paulista, TRPL4, dentro do meu perfil de investidor de recebimento de dividendos. Que eu gosto de receber dividendos. Mas as duas eu não descarto também como possibilidade de ganhar dinheiro, principalmente com a valorização das ações. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu joinha, deixe seu comentário que é importante e também depois compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. Vou deixar conteúdos gratuitos na descrição desse vídeo. Tem links lá de parceiro do canal, tem várias coisas legais, coisas gratuitas também. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.